Produção para a primeira missão O que é? Essa missão é chata lembro-me. Feliz... Vá... Isso é incrível. Mesmo o Devil Boy não é para isso. Ahahahahahah! Oh! Whoa! 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 You're not going to shoot me, are you? If you do, I'll die! You know? If that's what it takes to shut you up, it bugs the crap I need when someone talks more than I do. Don't act so rashly, my boy. I've got a doozy of a story for you. But if you snuff out my voice like that, I won't be able to tell it now, will I? I thought I was a goner, for sure. Oops. You saw it too, didn't you? That huge tower jutting out of the ground. That thick shaft that causes women to shudder! It's actually a tunnel, linking the demonic domain to the human world. And of course, your brother Vangel is the one who controls it by using your mommy's amulet. Amulet? He's headed to the control room in the basement. If you don't hop down there quick like a bunny, he'll open the gate to hell! Isn't that a scary thought? And you're telling me this because... Oops! I forgot to mention one tiny little item. That gizmo there is actually the key to move forward. But the tricky thing is... It sucks the souls of those who hold it. So I think you'd better hurry! It sucks the soul of those who hold it. It sucks the soul of those who hold it. But... In return for your soul... It can give you power! Marvellous, isn't it? Just let your young spirit drive you... And go for it! Top 10 Coringas is this! I wish you would have told me that in the first place! You're big mouth, moron! Vamos! O problema é a velocidade que a vida desce E aí, João Venha me dar Orbs Venha me dar Orbs Venha me dar Orbs Venha me dar Orbs Uh Uh O que é isso? 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 Tô indo embora. É aqui que foi tudo, porque eu não lembro o caminho. Mas deve ser aqui. Você tampou a porta. Ah, tem que ser junto você? Ah, vai ter uns minions. Ah, ai tens. Ah, vai ter uns granulados. Ah, vai ter uns granulados. Ah, vem ter uns granulados. Vá para a porta, vá para a porta! É, eu mudei o bot para o String Elements que é mais fácil de usar e até um pouquinho mais útil, diria, do que o que tinha antes Vamos lá visitar o palhaço QuO? Há ou? Uma espada de sangue que alguém vai te apocar Você vai me aparteir se descobrindo clubs Dice uma opção Bem-vindo ao inferno! 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 Ah, ela sai em cima de vinho! Só porque eu queria pegar ele desprevenido? Ok, não bater enquanto ele solta bolas! Marcado! Bem-vindo ao inferno! Bem-vindo ao inferno! Bem-vindo ao inferno! Bem-vindo ao inferno! Muito obrigado! Bem-vindo ao inferno! Boa noite! Boa noite! Aqui no deserto! Bem-vindo ao inferno! Come-vindo ao inferno! Bem-vindo ao inferno! Bem-vindo ao inferno! Oh bravo! Eita porra! Eu vou explodir essa bola aí, pagas! Ah, tem um árvore de vida embaixo dele! Trollou, trollou, trollou! Peguei o árvore de vida, mas aqui preso! Eita porra! Não! 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 Pode testar, mano! Nem eu sei tudo que ele faz ainda! Não! 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 Foi! Não! Não! Entonha-me! Eu acho que é points, você precisa ver o tanto de pontos que você está. Ih rapaz, tem um boss aqui? Fudeu, talvez fudeu. Falta sobre poder de avião. Um pão com um pão, hein? Muito legal. Um pão com tractores? Pão! Mcfly! caram, 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 param, param. Pararam, pararam, pararam! Não tenho nem vida de esse boss. Vai ter parou, mas vai ter sido 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 Não tenho vida Pra ficar brincando com esse boss Beleza Eu dei pulo duplo, mas tudo bem Não é possível pular na carruagem? Não é possível pular na carruagem Não dá Não dá Eu sei que o Eric é bugado, mas Sobe na carruagem É isso aí O esquema é subir na carruagem O que compensa O que é isso? Que recompensa em matar um cavalinho O que é isso? Tá tremendo tudo 1º comandos de música, agora Gladiator Isso continua ficando melhor e melhor Não tem ninguém aqui que gostar do show O que é a conta de ai? Parece que eu uso a parada O que é a conta de que eu gostaria de fazer uma vida na internet? A MENSAGEM DE ARRESTAR A MENSAGEM DE RETAIL A MENSAGEM DE RETAIL Cavalo de Pau, literalmente cavalo de pau, já que é um cavalo e tem um pau a traga dele. Que isso? O cara mandou um Zawardo em mim, velho? Zawardo! Cavalo de pau Cavalo de pau Caiu na vila, peixe fodido! Vá o Céberus! Zawardo! 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 Você vai atirar? Vou curar depois. Você vai atirar? Aplausos Está morto o cavalinho! Aplausos Pô, a Cerberus é mó boa, tava subestima na arma, mas ela é muito boa pra dar combo. Agora eu vou virar o Dill, ó lá, Zawardo! E aí, ganhamos Quicksilver, um talento de parar o tempo. Muito bom! A Cerberus é muito efetiva com os cavalos. Estou chegando... Você, você não é o que eu conheci antes, mas esse rio, há dois deles. Aquele lugar excelente que eu tive muitos anos! Não é o protagonista. É proibido isso! Eu acho que você pode! Caramba! Eu quero! Agora eu amo o Virgil! Dois! Você é louco, pai! É só usar, mano. É só usar. Dá para passar deida tranquilo com as minhas notas aqui, velho.